Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui. Se você não me conhece ainda, meu nome é Camila Maronhas e muito bem-vindo a este canal. Nosso vídeo hoje tá começando bem cedinho, né? São 5h30 da manhã e eu já estou atrasada pro trabalho. Hoje eu comecei o vídeo bem cedinho assim mesmo, porque eu quero mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina. Se vocês acompanham a gente aqui no canal, viram que recentemente eu postei um vídeo falando sobre o jejum intermitente, qual o aplicativo que eu uso pra fazer jejum intermitente, né? Eu tenho postado alguns stories mostrando a galera lá do meu Instagram que eu tenho voltado com a prática do jejum intermitente. E o pessoal ficou meio curioso pra saber como funciona, como que eu fazia, né? Quais são os horários que eu faço. Então eu fiz esse vídeo mostrando tudo. Apoiei aqui o celular que meu braço já tava doendo. Bom, mas falando em jejum intermitente, dietas, reeducação alimentar, recentemente eu tenho menosprezado um pouco a minha alimentação. Já faz bastante tempo que eu não estou treinando, que eu não tenho comida, uma comida saudável, uma comida legal. Mas aí a galera ficou muito em dúvida, né? Recebi muitas mensagens, não aqui no YouTube, mas lá no meu Instagram, onde o nosso contato é mais direto. Tá a galera falando, ah, mas eu não consigo fazer jejum intermitente porque eu trabalho. Poxa, eu queria muito fazer jejum intermitente, mas eu tenho uma rotina puxada, tenho que acordar cedo. Então eu decidi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês como é possível, sim, né? A gente adaptar a prática do jejum intermitente à nossa rotina, a nossa rotina real. Muitas vezes a gente vê uma galera aí do YouTube, do Instagram, falando que faz dieta, jejum intermitente, mas que tem uma realidade completamente diferente da nossa. Essas pessoas geralmente trabalham em casa. São pessoas que não precisam trabalhar, né? E quando trabalham, trabalham em casa. Tem uma rotina realmente mais leve do que a nossa. O trabalhador que tem que acordar cedo, que tem que trabalhar, que tem que voltar, cuidar do filho, arrumar casa, enfim. Então eu vim trazer a minha realidade, né? A realidade da minha vida pra vocês. Mostrando tudo que eu também acordo cedo, eu também vou trabalhar. Trabalho em dois horários diferentes, tenho que adaptar a rotina de treinos. E ainda assim, durante a semana, ainda tento incluir também o jejum intermitente. Hoje é segunda-feira, são cinco e meia da manhã. Eu já tô praticamente atrasada pro trabalho. Hoje o Felipe precisou trabalhar mais cedo, mas geralmente eu acordo por volta das cinco horas da manhã. Ele acorda junto comigo. Daí ele me leva até o ponto, lá perto da casa da minha mãe. Que é um local onde eu tenho mais acesso, né? Aos ônibus que me levam até o trabalho. Eu trabalho bem longe de casa. Aproximadamente uma hora, uma hora e meia daqui de casa, onde eu moro. Então em dias comuns o Felipe me leva até esse ponto. Porque lá eu tenho três opções de ônibus diferentes. Aqui onde eu moro, eu tenho apenas um ônibus. E ele costuma demorar muito. Então hoje, mais do que nunca, eu não posso atrasar. Porque a minha jornada diária já começa, sim, com uma longa estrada até o trabalho. Na parte da manhã, eu não costumo comer nada mesmo. Eu fico um pouco enjoada de manhã cedo, assim. Parece que o meu estômago não acordou ainda. Então o máximo que eu tome é um cafezinho preto. Então, gente, basicamente é isso. Eu acordo de manhã cedo e já tomo meu cafezinho preto. É praticamente inviável eu sair de casa sem tomar o cafezinho preto. Pra mim não funciona, gente. Tem que ter. Eu também levo, né, um pouquinho de café pro trabalho. Um pouquinho não, uma garrafa de café pro trabalho. Porque eu gosto de beber, né? Eu trabalho até uma da tarde. Então, assim, até uma da tarde eu bebo mais três xícaras de café. E hoje, especificamente, eu não vou levar nada pro café da manhã. Eu não estou em jejum. Mas, como ontem eu comi muito, não estou com o meu estômago muito legal. Então, hoje, especificamente, eu não vou levar nada pro café da manhã. Só o meu almoço. E como vocês viram aí, eu peguei no congelador. Depois eu posso falar pra vocês um pouquinho de como eu organizo os meus almoços, né? Durante a semana. Então, eu vou ficar praticamente só no cafezinho preto até meio-dia. Que é o horário que eu almoço. E como vai funcionar a organização da minha rotina, né? Durante esse mês que está chegando aí. Bom, durante esse mês, eu quero e vou fazer algumas mudanças na minha rotina. Eu acho que, assim, por conta do trabalho e de ter que dar conta de casa. Eu estou deixando a prática de exercícios físicos muito de lado. E isso é ruim, né? Independente se você quer emagrecer ou não. Independente do seu objetivo. O exercício físico, ele é algo pra vida, gente. Nem que seja uma caminhada. Meia horinha do seu dia, você deve tirar pra isso. Pra poder esvaziar a mente. Investir em você, sabe? E eu tenho menosprezado muito isso. Acho que mais ou menos dois meses que eu não sei o que é fazer exercício físico. E eu sou assim. Quando eu tô na academia, eu tô na academia. Mas quando eu não tô, parece que a minha alimentação, ela só funciona quando eu tô malhando, sabe? Se eu saio da academia, gente, tudo desanda. Eu não sei se vocês são assim também. Parece que um abismo puxa o outro, sabe? Mas a princípio, serão aí um total de quatro semaninhas de mudança mesmo. Então, nessa primeira semana, eu quero começar comendo melhor. Então, hoje eu vou no mercado. Quero investir um pouco melhor na minha alimentação. A partir da semana que vem, eu vou começar a mostrar também a minha rotina de treinos. Que horas que eu malho, quais são os exercícios que eu faço. Então, gente, tem muita coisa legal pra ver. Se vocês gostam de acompanhar, né? Dia a dia, rotina, por meio de vlog. Já se inscreve aqui no canal pra poder ficar ligadinho em todos os vídeos que vão sair por aqui. Eu tô entendendo várias ideias aqui pro canal. E que esse vídeo sirva de inspiração pra vocês que também querem recomeçar. Já tô falando demais aqui, então, gente. Eu tô indo lá, vou trabalhar agora. E vou dando um prosseguimento ao meu dia. E vocês vão acompanhando tudo daí. Os horários das minhas refeições. O que eu tô comendo durante o dia. Então, fiquem ligadinhos aqui. Assista o vídeo até o final. Pra que vocês possam ficar por dentro de tudo. E pegar várias diquinhas legais. Que eu sei que funcionam, pelo menos pra mim. Vamos lá, então, né? A minha bolsa já tá arrumada aqui. No domingo à noite, eu sempre organizo tudo. Tudo mesmo, assim. Tudo que eu vou precisar. Minha roupa, calça, blusa, tênis. Tudo que eu vou usar. Muita dificuldade em acordar cedo. Então, eu prefiro já deixar tudo minuciosamente organizado. Pra no dia seguinte, eu só levantar, tomar banho e me arrumar e ir. Então, minha bolsa já tá aqui arrumada desde ontem. E agora, eu só vou colocar minha marmitinha na bolsa. Calçar o tênis. E partir. O Paul hoje já tá dando o seu ar da graça, né? São 5h40 da manhã. E olha isso, gente. Ele já tá que tá. E olha como as coisas são engraçadas, né? Eu sempre moro... Eu moro aqui no Rio de Janeiro. Eu sempre morei no Rio de Janeiro. Sempre tive contato direto com o sol. E assim, nunca, nunca, nunca usei protetor solar. No máximo, quando eu ia à praia, eu passava um pouquinho no rosto. Mas eu sempre gostei de ficar super bronzeada, sabe? E eu achava na minha cabeça que o protetor solar ia falhar a marquinha. E enfim. Então, assim, não fazia parte da minha rotina usar protetor solar. Foi preciso a minha tia, que chegou lá nos Estados Unidos, vir pra cá. E me mostrar a importância que o protetor solar tem pra saúde da pele. Então ela me deu esse daqui, ó. Um potão de protetor. Ela tava aqui todos os dias, né? Eu via ela usando o protetor. Todos os dias, gente. Todos os dias mesmo. Inicialmente, eu achei que ela tava usando por estar aqui no Brasil, né? E acostumada lá com frio. Eu perguntei pra ela se ela usava lá também. E ela disse que usava lá também. Independente se estivesse sol ou não. E eu fiquei, tipo, pasma, né? Porque, como é que pode? Ela mora num local que não tem sol, igual aqui no Rio de Janeiro, né? E ela usa o protetor solar todos os dias. Então eu me senti envergonhada, negligente com a minha pele. Fora que a pele dela é uma pele de boneca, né, querida? Então, assim, o exemplo arrasta. Então, gente, eu não saio mais de casa sem protetor solar. Se deu certo com ela, se a pele dela é bonita daquele jeito, a minha também vai ficar. Usa em protetor solar, meninas, pra nossa pele não ficar envelhecida. Gente, não sei se eu falei com vocês também que o aplicativo de jejum, ele tem aquele controlador de gestão hídrica, né? Então, assim, ele acompanha se você está conseguindo manter a ingestão hídrica adequada no seu dia a dia. Eu não uso porque eu bebo muita água. Inclusive, ó, sempre levo uma garrafinha dessa aqui pro trabalho, que contém 510ml. Eu acho que por meio dessa garrafinha é mais fácil controlar quanto de água a gente está bebendo durante o dia. Então, assim, é aquela coisa bem clichê mesmo. Tenham sempre uma garrafinha de água por perto. Estilo ok, máscara ok, álcool em gel ok e vamos lá. Primeiro dia da semana, né? Bora lá. Primeiro dia da semana, né? Bom, gente, já comecei falhando miseravelmente. Tá botando o cinto agora, né? Ah, tô parado. A gente entrou no carro agora. Aham, já comecei... Cara, você tá todo errado. A ideia é que você tá no ônibus. E aí o Felipe foi buscar no trabalho pra gente poder almoçar na casa da avó dele. Mas... Procurei comer pouquinho, né? Pra poder não fugir muito ali do que eu tinha planejado pro dia. Mais tarde a gente vai dar uma passagem no sacolão pra poder comprar algumas frutinhas e tal. Pra poder fazer o lanche da tarde. E aí eu vou mostrando pra vocês aqui no decorrer do dia. Tem que quebrar a pontinha. Gente, acabei de chegar aqui em casa agora. A gente deu uma passadinha lá no sacolão, né? Tem um sacolão aqui próximo de onde a gente mora. Que as coisas são bem baratinhas. A gente comprou algumas coisas só pra semana mesmo. Porque aqui como a gente faz as nossas marmitinhas congeladas. Acaba que se a gente comprar muita coisa, elas estragam. Eu vou mostrar pra vocês agora tudo que a gente conseguiu comprar com 20 reais. Falei aqui, ó. Pra não dizer que eu tô mentindo. 20 reais. Deu total. Então, gente, olha só. Tudo que comprou hoje pra poder fazer as marmitinhas. Lembrando que só compramos aqui o que tava faltando pra gente fechar a semana. Então é por isso que tem que ter um pouquinho a coisa assim. Diabo. Três batatonas. Doce, né? Couve. Uma cenoura só pra poder beber. Fazer um suco de couve. Brócolis, né? Que não pode faltar. Um limãozinho. Repolho, mamão. Abóbora. Eu achei que foi bastante coisa. Pra 20 reais. O que acontece? Eu gosto sempre de montar as mesmas marmitas no final de semana. Então eu sempre separo um sábado ou então um domingo. Pra poder montar as marmitas da semana inteira. Esse final de semana, especificamente, eu não consegui fazer isso. Quando isso acontece, atrapalha tudo. Atrapalha toda a rotina. Porque eu tenho que parar durante o dia de semana. Pra poder fazer. Se eu fosse dar uma dica pra vocês. É mantenha sempre em casa o que vocês vão precisar pra cozinhar. Então agora eu vou comer aqui. Vou separar uma frutinha pra eu lanchar. Porque hoje eu ainda tenho que dar uma aula. Bom, gente. Aqui pro lanche da tarde eu preparei esse mamãozinho aqui. Coloquei um pouquinho de aveia e chia. Cafezinho preto, né? Como de costume. E assim, gente. Era o que eu tava falando com vocês a respeito da organização, né? Como eu não consegui fazer as marmitas da semana no final de semana. Eu vou ter que separar o dia de hoje. Pra poder fazer. Então hoje eu tava planejando já de começar na academia. Já vai ser um dia perdido, né? Porque eu não vou conseguir voltar aos treinos hoje. Agora a tarde eu dou aula, né? E a parte da noite eu vou ter que separar pra poder fazer as marmitinhas da semana. Pra que durante a semana eu consiga retornar com a minha rotina de treinos. Porque cozinhar todos os dias, realmente, pra quem trabalha fora. E principalmente pra mim, que também dou aula tarde, fica inviável. E principalmente pra mim, que também dou aula tarde. Gente, pra provar que a falta de organização atrapalhou não somente o meu treino, mas também como a minha janta, né? Eu tive que me virar aqui. Mexi dois ovos com bacon, um pouquinho de arroz e esse purezinho de abóbora. E finalmente consegui finalizar aí as minhas marmitinhas pra terminar a semana, né? E sério, vocês não têm ideia do quanto isso me adianta no dia a dia. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo mostrando tudo, como eu organizo, né? E monto os cardápios das marmitinhas da semana. E depois do jantar, aquele chazinho de camomila sem açúcar, pra poder acalmar os ânimos do dia corrido, né? E auxiliar. Oi, pessoal! Já anoiteceu por aqui e eu tô vindo aqui finalizar o vídeo pra vocês. Tô aqui com a minha luminária ligada, ó. Tem um vídeo mostrando como a gente fez esse pendente aqui, que fica bem do lado da minha cama. E nas laterais da cama, então, se vocês querem ver, olha que gracinha. Foi feito com macramê, né? Com corda de sisal. Caso vocês tenham interesse, esse vídeo também tá disponível aqui no canal, na nossa playlist de Faça Você Mesmo. Dizer também que esse vídeo é um vídeo introdutório de uma sequência de vídeos que eu quero trazer pra cá. Estamos com diversas ideias aqui pro canal. A gente quer compartilhar um pouco mais da nossa rotina aqui no canal com vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo de vlog, de rotina, alimentação, deixa aquele likezinho aí pra poder ajudar a gente com a divulgação do nosso canal. A partir de hoje, eu pretendo trazer aqui pro canal vídeos relacionados à nossa rotina diária, à alimentação. Estamos tentando incluir novos hábitos alimentares, né? Não somente alimentares, mas também novos hábitos de treinos. Como nós estamos inserindo os treinos na nossa rotina. Novos hábitos que são extremamente importantes, né? Pra nossa saúde, pra nossa qualidade de vida. A maneira também como eu estou inserindo o jejum intermitente no meu dia a dia, mesmo trabalhando fora, mesmo praticando exercícios. Muita mudança que a gente quer trazer pra nossa realidade mesmo. E, além disso, compartilhar com vocês pra que vocês se sintam incentivados também. Assim como eu disse no início do vídeo, é muito bom, né? A gente poder ver a realidade de outras pessoas que é bem parecida com a nossa. A gente também acorda cedo, vai trabalhar, trabalha praticamente o dia inteiro. Então, se vocês querem acompanhar todo esse processo aí, não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativa o sininho de notificação também pra poder ficar por dentro de todos os vídeos que forem saindo por aqui. E não esqueçam de deixar aquele likezinho maroto pra poder ajudar e mostrar pra gente que vocês estão gostando do conteúdo. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí no sono.